Nós acreditamos com nossos irmãos e irmãs? Acreditamos ou não? E amamos o nosso irmão? Será que vamos ver? Será que amamos de verdade? Olha, olha, bom, isso vocês é que devem dizer. Se nós falamos que fé é acreditar, todos nós acreditamos. E o tema de hoje diz que fé tem que se transformar em quê? Nem a boca. Significa que lá correu, ele vai ter corretor, ele vai ter corretor, ele vai ter corretor, ele vai ter corretor, ele vai ter corretor. Você fica alto e ele vai ter corretor. O que é mal, nosso irmão? É uma mal, de verdade. Olha, vocês já estão se aproximando do advento, próximo domingo, depois de amanhã. Nós vamos ter quarta dias em preparação para chegar na Santa Ana, que é o que Jesus fez. O príncipe da paz. Vamos aproveitar esses quarenta dias. Mas Nossa Senhora já nos ajudou. Já está colocando nove dias antes, nove anos, de preparação. Já percebou. É feito justamente essa preparação já para o Natal. Isso é diferente. Por isso nós estamos aqui. Para mudar a preparação, para transformar a preparação. E nós temos fé. Aquele está em fé e transforma em fé. Mas não basta simplesmente ter fé. Nós nos ajudamos a nossa fé em quem, gente? Quem foi que colocou a fé em nós? Deus. Deus colocou a nossa fé em nossos corações. A fé, qual é o título? Dito de advogado, professor, presidente ou assim por diante. A fé, Deus nos coloca em nossos corações. Quando Deus nos coloca em nossos corações, a fé, quando Deus nos coloca em nossos corações? Hein? Nem aqueles que já estão dormindo, sabe? Quando Deus nos coloca em nosso coração, a fé em nosso coração. Deus nos coloca em nosso coração, a fé. Desde o momento da nossa concepção. Só que a fé, claro, com a criança, é uma fé móvel. Ela vai se desenvolvendo assim como o grão que nos dá. Assim como o grão de... Qualquer tipo de grão que vai crescendo, crescendo e até se transformar em tudo. Ela vai crescendo. A fé colocada por Deus. O que é que acontece? Tentar a nossa fé. E aí vamos crescendo. Ao invés de irrigarmos a nossa fé, o alimento próprio, o que é que acontece? Deixamos a fé lá de lado. Não colocamos água. E uma planta, se não coloca água, o que é que acontece? Morre. Então, nessa fé, se nós não alimentamos a nossa fé, ela não morre. Temos que alimentar a nossa fé. E qual é o alimento da nossa fé? A oração. A Eucaristia. Não só isso, nós temos que alimentar a Eucaristia. As boas obras. Ser bons amigos, boas amigas. Boa família, boa mãe de família, boa vizinha. Ou, que boa colega ali já bate. É, isso também é lindo para a nossa fé. Mas nós temos alguns inimigos da fé. Nós temos alguns inimigos da fé. Infelizmente, assim como as plantas têm insetos, né? Aquela, uma fruta aí, ou uma fuma, um pé de mangueira, com aquela manga bem bonitinha. Chega lá, inseto, começa a picar e agora começa a acontecer logo. Ou então, uma japa, uma velha cia. São os inimigos das plantas, dos céus. A fé também tem inimigo. Qual é o principal inimigo da nossa fé, gente? Vamos lá, vamos. Por exemplo, saiu hoje aqui em gravação da fé. Qual é o inimigo da fé? Não tem inimigo da fé? Tem. Qual é o inimigo da fé? São tantos. Eu diria que um deles, sabe o que é? O nosso egoísmo. Que às vezes queremos a fé só para nós. E não acreditamos nos outros. Não acreditamos no amor dos outros. Não acreditamos que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem se converter. Que as pessoas podem amar a Deus mais do que nós. Um dos inimigos é o nosso egoísmo. A injustiça. O mundo em si é inimigo da fé. O mundo em si é inimigo da fé. Antigamente. Como é que era antigamente? Há 50 anos atrás. Eu não tinha nascido ainda. Quando eu não tinha nascido. Há 50 anos atrás. Como é que era? Era mais fácil ter fé? A nossa fé era mais alimentada? Tem certeza que era mais alimentada? Não. Claro que não. Hoje nós tínhamos mais um templo da fé. Porque antigamente. Há 50 anos atrás. Nós tínhamos missa no final da nossa casa. Vendo nossa casa a 10, 100 metros. Como era que batizava antigamente? Quando o padre vinha de lá. Raiz um dos carcandou-se Jesus. Que vinha batizar. Há 20 anos atrás. Por exemplo. buddy André. Padre André, o Padre André, o Padre Merono, tinha que ver na... Quais que foi, aí? Padre Dias. Ele tinha essa imagem, mas que o coitado pessoal era uma roça. Uma comunidade chamada Fica Dito Górdia, lá longe de Sábio Dias, esperando o Padre André, o Padre Merono na época, e esperava batizar em mês e mês, oitou para se confessar, oitou para receber a Eucaristia. Então, antigamente, nós não tínhamos tanto alimento para a fé, como nós temos hoje. Hoje, se nós queremos confessar, falando da Reza Batial, nós conversamos com o Padre. Se nós queremos confessar com a Igreja Espiritual, vamos lá, na Casa Batial conversamos também. Se nós queremos ir para a Eucaristia, alimentar a nossa fé, vamos para a Vista. Se nós queremos batizar, estou pertinho, batizando-nos. Se nós queremos casar também, vamos lá na Igreja e ajudamos e vamos casar. Tudo mais fácil, tudo mais fácil. Então, hoje a fé, queridos irmãos, apesar de termos alguns inimigos, nós temos também coisas boas. Nós fazemos um bom e-mail pela internet, tirávamos dúvidas da fé, que há 50 anos atrás não existia nenhum computador, nem telefone, onde existia telefone. Hoje está mais fácil ter fé, está muito mais fácil. Tem mais insetos também, tem mais inimigos também. Mas não faz fácil. Nós, como cristãos, derrotos, derrotos de Nosso Senhor na proteção, e do Divino Espírito Santo, é que temos que colocar remédio para as praias, para os insetos. É que temos que ser foco contra os inimigos da fé. Vamos ser foco e ser descendentes. E que assim, nós colocamos remédio para ser sucesso, para os inimigos da fé. A nossa fé, automaticamente, vai se transformar em quê? Em obras. E quando se transforma em obras, automaticamente, se transforma em ambú. Se transforma em obras. E aí, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus diz. Amar os nossos amigos e filhos. Fecha de Nossa Senhora da Conceição. É para amar os nossos amigos e filhos. A fé tem que se alimentar. Aproveitamos esses nove dias de nove nada e vamos alimentar a nossa fé. E vamos colocar limites para os nossos inimigos da nossa fé. Então, vamos deixar os inimigos da fé tomou conta de nós. Vamos enregar a nossa fé. Vamos trabalhar. Vamos diferenciar essa fé com qual é a felicidade. Vamos transformar a nossa fé em nós. E com certeza, Jesus visa ficar muito feliz através dessa situação passada. Tomara que essa fé seja uma festa de transformação pessoal. Porque, às vezes, nós pensamos em um Deus distante. As pessoas não têm mais um Deus distante. Não têm mais um Deus distante. Não têm mais um Deus distante. Vão para casa. Vão para o trabalho. Fala em Deus. É Deus. Gente, cadê a nossa experiência de fé? Cadê a nossa intimidade com Deus? Cadê a nossa relação com Deus? Cadê a nossa intimidade com Deus? Cadê a nossa intimidade com Deus? A nossa intimidade com Deus? Amém.